O Titanic Narcisista. Uma falsa e naufragada embarcação. Quando você conheceu o Narcisista você imaginou como se estivesse embarcando numa viagem de amor, um verdadeiro cruzeiro dos seus sonhos. Uma maravilhosa e segura embarcação, ou seja, um perfeito Titanic. Assim como foi apresentado e pintado no momento de sua partida em alto mar, com todas as propagandas e promessas de uma viagem confortável e de segurança nunca visto. O que foi apresentado a você pelo Narcisista foi um perfil parecido, perfeito e nobre, sem defeitos e acima de qualquer suspeita. Para você essa pessoa parecia ser tudo aquilo que você buscava e esperava. Um verdadeiro e fabuloso Titanic do amor, o qual te levaria a um mundo de sonhos. Assim como os tripulantes e viajantes do Titanic você também foi tomado pelo otimismo, pela esperança de alcançar fronteiras junto com essa pessoa pintada de boa, íntegra e amorosa, cujo perfil e currículo era perfeito e invejável. Para você que até então não sabia que tal pessoa era um Narcisista, da mesma forma como os tripulantes do Titanic também não contavam com as adversidades que estavam por vir. Você foi se sentindo em berço esplêndido, e jamais você contou com a presença inesperada de um iceberg enorme e destruidor no meio da trajetória. Em algum momento você até se achou ser o comandante da embarcação e dominante da situação. No início a viagem parecia calma, próspera e muito tranquila. Uma verdadeira embarcação em águas cristalinas, rumo ao novo e ao desconhecido. Mil promessas e juras de amor, sonhos por alcançar e a realizar junto com essa pessoa. A trajetória perfeita e incontestável. Tudo para dar certo e atingir o objetivo final. A felicidade ao lado de um grande amor. Mas da mesma forma como os tripulantes e viajantes do Titanic não contavam com a presença do intruso iceberg, você também não contou com as mazelas e fraquezas do Narcisista, e que o seu barco de sonhos também estava por ficar à deriva e possivelmente afundar. Em alto mar não teve como evitar a tragédia. Era tarde para o comandante mudar a rota e a colisão foi inevitável. No navio naufragado para enganar os viajantes e evitar o pânico, fui ordenado prosseguir com a música e diversão. Com você o Narcisista deu continuidade a todo tipo de manipulação como forma de também cobrir o pior e desviar a sua atenção. Lá os nobres, arrogantes e egoístas se safaram e conseguiram privilégios para se salvar. Se apossaram dos botes com a ajuda e manobras de seus colaboradores. Aqui com você não foi diferente neste triste aspecto. Veio o naufrágio na relação. O Narcisista pegou o único bote salva-vidas que vocês dispunham, tomado pelo seu egoísmo, senso de direito e grandeza, pulou fora do barco sozinho. Você pediu ajuda e socorro em vão. Enquanto isso o Narcisista ou a Narcisista já estava distante, sorrindo com a sua desgraça e comemorando a própria atitude horrível, que para ele serviu de troféu. Você pediu ajuda à torre suplicando pela intervenção de outras pessoas. Recorreu a tudo e a todos, mas de nada adiantou. Ninguém te ouviu, ninguém te deu a mão quando você mais precisou. Enquanto a tripulação e todos os viajantes do Titanic foi arremessada nas águas turbulentas e geladas do oceano, você foi arremessado na frias e na lama do abandono, da tristeza profunda, do descaso e da manipulação covarde do Narcisista. Da mesma forma em que o comandante foi pego de surpresa em alto mar, você também agora se deu conta do fracasso e da roubada, na qual houvera confiado e embarcado com a melhor das suas intenções. Lá no oceano muitos sobreviveram ao cansaço e à dor física. Você felizmente também sobreviveu à insuportável dor emocional sofrida pelo abandono do Narcisista, pela falta de consideração e falta de empatia sofrida. Mas você certamente saiu mais fortalecido e cauteloso para uma próxima viagem amorosa. Ao viajar em alto mar nem sempre confiemos em pacotes de viagens fabulosos e com propagandas de serem os melhores e mais seguros. O Titanic nos deixou um exemplo e uma lição de que devemos fugir da arrogância e da imponência sempre. Não confiar cegamente em tudo que se mostrar tão fabuloso, querendo nos vender a ideia de que tudo seja lindo e maravilhoso. Da mesma forma ao conhecer uma pessoa, ao dar início num relacionamento, seja homem ou mulher, cuidado com as facilidades apresentadas, com falsas promessas e grandes juras de amor. Misturado a tudo isso, o pacote oferecido poderá conter e estar recheado de arrogância, maldades, falta de amor e extrema egoísmo. O Narcisista será sempre um forte aliado das turbulências para tentar de destruir. morrer. Portanto todo cuidado e perícia ainda é pouco. Quando nos envolvemos com o Narcisista estamos dando início a uma triste e dolorosa viagem, como se fôssemos abandonados em alto mar. Mas com certeza todo sobrevivente sai fortalecido da sua batalha e com você não será diferente. O filme do Titanic nos deixou o exemplo de que a arrogância e a grandiosidade sempre se voltará contra quem dela fazer uso. Aqui você passou por uma forte e inesperada a situação de naufrágio, mas com a sua humildade e com a sua empatia você sobreviveu, podendo contar a sua história. Enquanto o naufragado é o Narcisista, que nunca conheceu e nunca saberá o que é o verdadeiro amor. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo curta o vídeo. Compartilhe e não se esqueça de fazer a sua inscrição. Reflexão em Luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.